Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar, explicar como adicionar ou alterar a sua foto do seu perfil do aplicativo PicPay. Método simples, fácil, procedimento atualizado. Então se você já ficou interessado naquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora para o vídeo. Bora! Muito bem galera, muito simples e fácil. Ao logar no aplicativo, aqui na tela inicial, na parte superior esquerda, ao lado do leitor de QR Code, estará um ícone, um boneco que representa a sua foto caso você não tenha. Ao clicar na representação ou na sua foto, você vai ser direcionado para a tela de ajustes. E aqui, ao lado direito do círculo no qual deve estar a sua foto ou o bonequinho, clique. Em seguida, basta selecionar o local onde está a sua imagem. Selecione. Após isso, basta você ajustar o tamanho, clicando nas bordas e deslizando para a esquerda, direita, para cima ou para baixo. Aí fica a seu critério. Após isso, basta clicar em cortar. Ao fazer isso, automaticamente a sua foto será alterada ou adicionada ao seu perfil. Certo? Então é isso pessoal, muito simples, fácil você adicionar, mudar, trocar a sua foto do seu perfil no PicPay. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Outros vídeos relacionados estarão linkados aqui no card, bem como sugestões de aplicativos de pagamento, bancos digitais, finanças e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou galera! Tchau!